E vamos acompanhar a Liga dos Campeões de Vôleibol Feminino 2009-2010 Champions League do Vôlei Feminino com dois times russos enfrentando nessa fase, né, que é a fase dos playoffs, playoffs 12 Temos então o Dinamo de Moscou contra o Odin Tsovo Aí você tá vendo a saída, né, como é que vai jogar o time do Odin Tsovo A Pochileva, a Bogacheva, a Fateeva, a Zadam, Paula Pequeno Oliveira, que é a Valeuska E depois a Libro Aí a Dioli, a Makano, a Duka Djenko, Godina, Goncharova e Parkomenko O time do Dinamo de Moscou, que vai jogar de branco e azul E de vermelho o Odin Tsovo Você vê as escalações dos times Passando pra você, né, os técnicos O técnico do Odin Tsovo é o Igor Naumov Também o Vadim Pankov, são dois técnicos Já a equipe do Dinamo O técnico é o Valer Lozev Anatole Vich Todos são russos, né E temos a arbitragem de um grego, que é o primeiro árbitro que fica ali na cadeira O Epaminondas Gerotodoros E o Yuri Bakunovic é o segundo árbitro Ao meu lado o Kaká Bizok Boa tarde pra você, Kaká Bizok Já estamos chegando aí Aquele chamado funil, né Tá funilando a Champions League de voleibol feminino E hoje temos um confronto russo O Dinamo jogando em casa contra o Odin Tsovo Olá Maurício, olá amigo Band Sports Um jogão clássico do voleibol russo As duas equipes acabaram no sorteio Se encontrando nessa fase que corresponde às quartas de final Playoff de 12 E o jogo promete, viu Maurício? Sem dúvida Equilibradíssimo As duas equipes disputaram a final da Copa Rússia Da Copa Rússia E na ocasião deu o Dinamo Moscou por 3 a 2 E fora isso, o grande atrativo pro brasileiro É ver as duas brasileiras campeãs olímpicas Valeuska e Paula 2 a 1 placar Voltagem pro time do Odin Tsovo Vai sacar aí a Natália Goncharova Ela que é ponteira Tem 20 anos 1,96 Jogou lá no fundo Trabalhou a Valeuska Aliás, a Paula Pequeno, né? Ela vem pra batida Em cima do bloqueio Bola no chão Bem, Paula Pequeno Jogadora que tem 27 anos 1,86 A brasileira Paula Pequeno 3 a 1 pro time do Odin Tsovo Ao vivo arroba bandesportes.com.br Mande sua mensagem Assinante, participe da transmissão conosco Valeuska Que já tá na segunda temporada no voleibol russo No time do Odin Tsovo E a Paula que foi Ano passado Tá participando pela primeira vez No voleibol do país A gente viu ali, né? A Godina Capitã Da equipe do Dinamo Tem 32 anos 1,97 Bom saque no fundo Em cima da Paula, hein? Trabalhou a Zadam Levantadora Pra Paula Ela tentou virar Deu defesa A bola vem quase que de graça Zadam Pra Paula de novo Tá muito espetada Trabalhou o Dinamo Agora a inversão Pra ponteira e virou Godina Godina Tudo igual 3x3 4x3 Passa a frente Perdão Cacau Dinamo Moscou Jolik também é outro grande destaque dessa partida Uma jogadora espetacular Ganhou Como melhor jogadora de vários torneios internacionais Defendendo a seleção italiana E mais uma estrela Nessa constelação Que a gente tá vendo aí Dos dois lados Vai pro saque a Paula pequena Tá aí a brasileira O placar tá 4x4 Jogou no fundo Parcumengo Fez o levantamento Aí tentou bater Ficou na rede, hein? A Godina errou dessa vez Quinto ponto do Odin Tsovo Olha a torcida Escuta Só no Dinamo Até assusta, hein? 5x4 Sacando a Paula Trabalho com a Diola Ela bateu na China Deu defesa Aí a Godina Explora bem o bloqueio Tava ali a Valeusca também A Zadã Levantadora Bola fora 5x5 É um jogaço, hein? Vai sacando a Lésia Macno Jogadora russa De 1,82 28 anos Ponteira Sacou no fundo Em cima da Líbero Até o Tiova passou Conseguiu virar a Valeusca Mas deu defesa Bola não caiu não Bola pequeno Pra Valeusca de novo Bloqueio chegou A bola não cai Passa pro lado do Dinamo Que tem a chance agora Pra finalizar com a Godina Na largadinha Linda bola Encobriu o bloqueio Não deu pra chegar A Cocheleva 6x5 Lindo ponto Lindo lance A gente já percebeu aí A insistência Da levantadora Do Dinamo A Zadã Com as duas brasileiras Enquanto a Paula Esteve na rede Recebeu a maior parte Das bolas E o mesmo acontece Agora com a Valeusca Sacou a máquina Tentou de segunda A levantadora A Zadã Deu defesa Aí levantou a Zadã Paula pegou lá atrás A Zadã Pra Valeusca Na China Ela consegue virar Batendo no bloqueio Ali da Godina Tudo igual 6x6 Kaká já já Vai passar os confrontos Né Kaká Pra essa fase Aí os playoffs 12 Já temos o Canes Classificado Canes Equipe francesa Porque a final Vai ser lá né Exatamente Final definida Só no No final de janeiro Canes vai sediar A final Do feminino Enquanto que Lodz na Polônia É A cidade do Belchatov Cedia As finais Do masculino Então o Canes Já está classificado Pra semifinal Time francês Hoje à noite 8h30 8h30 Tem o bola rolando Com Elia Júnior Foi bem a Líbero Abraço para Anglizei e Joseph De Mogi Mirim Interior de São Paulo É que você comente Kaká Sobre a saída da Paula Né Pro voleibol russo Parece que ela não se adaptou Ainda Como é que está a situação dela É a Paula está se adaptando Né O começo de temporada Sempre é difícil Ela que Então mesmo a gente viu aí Né Dificuldades De comunicação Mas é uma grande jogadora Uma Uma atleta Espetacular Que eu tenho certeza Que vai se adaptar É Com todas as dificuldades Nós temos também O verão O inverno Na Rússia Que É Terrível Né Maurício Principalmente Para Para os brasileiros Acostumados aqui Com o calor Mas Eu acredito Que a Paula Já está começando A se acertar E vai continuar O Fábio Cinegalha Que é de Osat Também está com saudades Da Paula Pequeno Saco foi para fora Sétimo ponto O Dintsovo Aí a Valeusca brasileira 8x7 Vantagem do Dinamo Moscou Vai sacando a levantadora Maria Zadam Difícil hein Trabalhou lá Líbero Já está marcado Uma irregularidade Pisou na linha de ataque A jogadora Estava no fundo Não podia Ter cometido Essa infração Dinamo que ficou No grupo C Somou 10 pontos Perdeu Apenas para o Fenerbahçe Que somou 12 Grupo que tinha ainda Prostejov Da República Tchega Que fez 8 O Biasco Biala Da Polônia Que fez 6 O Dintsovo No grupo D O Novara Da Itália Fez 10 pontos O Muzinianka Da Polônia Também 9 Ao lado do Dintsovo E 8 pontos O Galácio Da Romênia Que acabou passando Ele como quarto colocado Acabou passando Porque o Cani Foi primeiro do grupo A E abriu uma vaga 10 a 8 O Dintsovo Passando a frente O time visitante De novo o saque Da Zadam Levantadora russa Trabalhou a Dioli Pelo meio Bloqueio amorteceu Bloqueio ali Da Bogacheva Que levantou Aí a batida Foi pra fora Acabou errando o ataque A Cocheleba Aí a número 11 Então chega O nono ponto A equipe do Dínamo Que joga em casa Tá aí A Experiente Dioli 32 anos Joga demais Viu Bom saque Zadam Com dificuldade Sai Valeu Seu que teve que passar Trabalha Parcomenco Na ponta Tom Charova Você viu que ela Até tirou o braço Um pouquinho Pra bater na paralela Que categoria 10 a 10 Um detalhe interessante Que envolve os dois times Relacionado ao sistema De recepção Né Maurício Normalmente A maior parte das equipes Adota o que? As duas ponteiras Passam Com a ajuda da Líbero O Dínamo Passa com A oposta Pra que a Godina Sempre fique fora Da recepção Já que não é o forte dela E o Odin Tzovo Tira até a Paula A Paula Que é uma das responsáveis Pelo passe Na seleção brasileira Sempre foi Fica fora E quem passa? A Valeuska Que é meio de rede Aí o empate Mais uma vez Da equipe do Dínamo Bola bem batida Mais uma vez A camisa 8 A Godcharova Joga muito A levantadora Parcomenco Vai pro saque Ela que é do Azerbaijão 1,85m Zadam Trabalhou no meio A puxadinha ali Da Bogacheva Mais um ponto Onde a gente sofre 12,11 Alba de esportes Na liga dos campeões De voleibol feminino Também na liga dos campeões De voleibol masculino Amanhã temos uma partida Exatamente Manda mensagem Falando da Paula Esse foi o sexto erro Do Dínamo Moscou A equipe está errando Bem mais Que o Odin Tzovo A Paula tentou salvar Do outro lado Valeria se tivesse voltado Para a quadradela Mas o ponto É a equipe Do Dínamo De Moscou Que encosta no placar 13,12 Odin Tzovo Aí a Godcharova Jogadora que é ponteira 20 anos 1,96 Jogadora russa Sacou muito forte Bola fora Agora interessante né Cacá Que a gente acompanha Geração após geração né Como o voleibol russo Tanto no masculino Quanto no feminino Consegue montar Grandes times né É cultural né O voleibol é disseminado Por todo o território russo E mesmo nas antigas Repúblicas soviéticas né Ele foi sempre praticado Não só em quantidade Mas também revelando Vários atletas Tentou defender a Paula A bola foi em cima dela Empata o jogo No contra golpe hein Aproveitando ali A equipe do Dínamo E olha na repetição Maurício Onde a Godina Conseguiu atacar essa bola A Paula tava indo Pra largada Isso não é uma diagonal fechada É uma diagonal trancada Tomou uma bistecada ali a Paula 15,13 Corrigindo o placar né Não foi empate não 15,13 Pra equipe do Odin Tsovo Dois pontos à frente O time visitante Que é da Grande Moscou Aí a Paula Sacou no fundo Trabalha aí A Parcomenko e vira mais uma vez Mas A bola saiu hein Ataque da Jolly pra fora É o nono erro Do Dínamo Moscou Que abusa dos equívocos Então chegou a 16 pontos Então chegou a 16 pontos Odin Tsovo Mais um tempo técnico Vantagem pro time visitante Do técnico Igor Naumov Com o Vadim Pankov São dois técnicos E aí o Valerio Lozev Anatolevis Tá bravo hein E a gente ouve a torcida Que é na maioria A favor do Dínamo Moscou Né Maurício Mas Odin Tsovo Trouxe torcedores Da cidade A cidade que fica Como você já falou Na Grande Moscou E eles ofereceram ônibus Pro transporte dos torcedores Transporte que saiu Duas horas e meia Antes da partida Tudo numa boa né Tudo na paz Na liga dos campeões As duas equipes Têm trajetórias parecidas Nos dois últimos anos E na edição passada Odin Tsovo Perdeu para o Péssaro No playoff De 12 Exatamente nessa fase Enquanto que o Dínamo Foi vice campeão europeu Perdendo a final Para o Bérgamo 3x2 Já em 2008 O Dínamo perdeu Para o Iese Também um clube italiano No playoff de 12 Enquanto que o Odin Tsovo Avançou E chegou a final E também foi vice Perdendo para o italiano Perugia Por 3x1 Que paulada da Dioli Que cacetada Chega ao 14º ponto O Dínamo Tem 16 Odin Tsovo Um abraço também Para o Ângelo Miguel De Guarabira Paraíba Que acompanha o Bando Esporte No vôlei Bola na ponta Conseguiu virar ali A Cocheleva Foi meio sem jeito Que ela bateu Mas ela bateu No lugar certinho No vazio Levantamento foi um pouco Esticado demais Ali da Zadam 17-14 Odin Tsovo Vai Valeuska Grande Valeuska Para o saque Tem 1,92 A Valeuska Está com 30 anos Joga demais também Sacou em cima da Godina Pelo meio A jogada Jolly Rápido lance Com a Parcomenco Jolly virando 17-15 Dínamo Perdão Odin Tsovo A Parcomenco Que sofre Com a recepção Inconstante Do time do Dinamo Mas sempre que possível Sempre que a bola Chega As mãos dela Ela solta Com a Jolly E tem mais É que soltar Porque mais do que Uma bola de velocidade É uma bola De segurança também Olha aí De segunda Trabalhando bem A levantadora Zadam No campeonato russo Maurício Também chamado De Superliga Assim como no Brasil O Dinamo lidera Com 28 pontos E Odin Tsovo É terceiro Com 24 18-15 Odin Tsovo Bom saque Bola vem de graça Trabalhou a Zadam Colocou na ponta Tentou bater a Fataeva Deu defesa Zadam de novo Inverteu De costas O passo Para a Cocheleva Ali na saída de rede Confirindo mais um ponto 19 a 15 Abre 4 Estamos chegando No final do primeiro set Abre 4 4 pontos O time do Odin Tsovo O Dinamo começou melhor Mas Odin Tsovo Acabou se virando Um pouco mais Nas situações Em que o passe Não saia Nas mãos da levantadora Ao contrário do Dinamo Perdeu várias chances Com a recepção Deficiente Olha a torcida É interessante O grito de guerra Ó É cadenciado Bem no estilo russo Aquele negócio Certinho Ó o Danilo Andrade O Danilo Andrade Tá perguntando aqui Kaká Essa história dela Se adaptar A bola pequena Essas bolas mais altas No jogo russo Para atrapalhar O dano de braçada 21 a 15 Eu falei E o Danilo Andrade Do Dinamo Mosco E o Danilo Andrade Se a gente for votar Numa musa Meia da noite Meia da noite Meia da noite Para você No Bande Ó que facinho A Cocheleba A Cocheleba conseguiu A Cocheleba conseguiu colocar no chão Falei no início da transmissão Sobre a Paula sair Para a entrada da Líbero É uma opção do técnico Ele prefere tirar a Paula Talvez não botando muita fé Na recepção da brasileira E aí nesse ponto Maurício Eu acho que atrapalha Porque a Paula perde o ritmo Num fundamento Que ela normalmente realiza Quando joga pela seleção brasileira Mensagem do Marco Túlio Feixoto Toledo De Belo Horizonte Um abraço para você 22 a 19 Sacando o Dizouro Que está em vantagem Parcomengo Colocou na ponta A bola muito comprida Fez aquela barriga Mas se virou para bater A Goncharova Além de bonita Joga muito E a Goncharova Maurício É a melhor atacante Da Liga dos Campeões Até agora Antes do início Dessa partida Ela já havia feito 98 pontos Só nesse fundamento Defesaça Levantou a máquina De trás a batida Pegaram a Godina Bloqueio bem feito Ali pelo meio Estava na jogada Essa camisa assim Com a Bogacheva E também A Fateeva 23 a 20 Está a dois pontos De fechar o primeiro set O Dizouro E tem três de vantagem Para cima do Dinamo E uma rede muito boa Do Dizouro Fateeva Paula Ival Chance de fechar É boa Atacou Mas atacou A minha força A Goncharova Deu defesa Aí abriga lá no alto Na rede Tem só que passar a Godina Não pode bater não Largadinha Deu defesa da equipe do Dinamo É erro É erro Ela veio toda a torta A Goncharova errou E é set point 24 a 20 Para o time do Dinamo Completando a Goncharova É a segunda maior pontuadora Realmente uma atacante Para se preocupar Né Maurício E a Parcomenko O Gornikza da Polônia Contra o Novara Esse jogo que a gente está assistindo O Galat da Romênia Contra o Fenerbahçe Da Turquia Pérgamo Contra o Nuzinyanka Da Polônia E o Prostejov Da República Tcheca Contra o Péssaro Da Itália Claro que os italianos E os russos Os times italianos E os russos São bem fortes Bola no fundo Para cima Da Goncharova Bola está invertida Para a máquina Ela bateu Trabalhou No levantamento Para Paula Pequeno Perfeito Lance Da equipe Do Dintsovo Na medida A bola da Zadam Para Paula Pequeno Fechado O primeiro set No contra-ataque 25 a 20 Para o time do Dinamo Aliás Por cima do Dintsovo Nós votamos já já 1 a 0 Dintsovo Bande Esporte O canal de todos Os esportes Muito bem De volta Assinante Bande Esporte Liga dos Campeões De Vôleibol Feminino Para você Jogo No Palácio dos Esportes Em Moscou Vamos aí O Dintsovo Que fechou o primeiro Com 25 a 20 Para cima do Dinamo De Moscou E o técnico russo Conversando com a Paula Pequeno 25 a 20 Cacabizoc 5 pontos de vantagem Para o time do Dintsovo Que é o visitante Que deu um show Um show de vôleibol No primeiro set É Maurício Contra 3 Contra 3 E contra atacou Também mais 7 contra 6 Ou seja Não fossem os erros Do Dinamo O Dinamo fez mais Do que o Dintsovo As maiores pontuadoras Por coincidência As 3 jogadoras do Dinamo Com 5 pontos Até agora A Goncharova A Jolly E a Godina Muito bem Vamos então Para o segundo set Agora vai ficar A direita Do seu vídeo O Dintsovo E a esquerda A equipe do Dinamo De Moscou Está aí a Cocheleva Tatiana Cocheleva Tem 4 bloqueios No jogo Sacando autorizada Pelo árbitro grego Pelo Epaminondas Tomou o saque Trabalho pelo meio Virando Uma batida ali Até meia força Né Essa camisa 8 A Concharova Marco Menko Levantadora do Dinamo No saque A Valeuska Na recepção A bola foi em cima dela A Dan trabalhou no meio Se deu para ouvir ali A Bogacheva Chamando a jogada De costas O levantamento Para a batida Bola boa No fundo da quadra Vem do lance Da Goncharova 2 a 0 Dinamo de Moscou Ela é muito alta Ela tem 1,96 Jogou no vazio Aí A Parcomenco Em cima da Valeuska Zadan trabalhou Levantamento na ponta Tentou bater a Fateva Deu defesa Só passou a Godina Zadan de novo na ponta Para Paulo Bloqueio em cima dela Explorou bem Deu sorte também A bola foi para fora Segundo ponto Da equipe Da Odin Tsovo Olha a galera Escuta Estou com medo Dessa torcida Bom saque A manchete Parcomenco Se virou agora Com o Charova De novo Sete bloqueios Olha Sete ataques Perdão 3 a 1 Para o Dinamo Bom saque dela Difícil Zadan Para Paula Tentou no fundo Defendeu a Goncharova Bola empinada Godina na largadinha Outra vez Trabalhou bem O Dissolve com Paula Soltou o braço Deu defesa Ali da Isova Aí o ataque errado De trás da linha Dos 3 metros Bola na rede Bola curta Segundo ponto O Din Tsovo Tem 3 O Dinamo de Moscou É a Godina Saque em cima da máquina Trabalho pelo meio Tentou largar ali A do Shkirachenko Bola não caiu Trabalho de costas Largou a máquina Deu defesa Agora vem Paula Na batida O bloqueio triplo Em cima dela Ela jogou do outro lado Explorando o bloqueio É ponto da equipe Do Din Tsovo O time do Dinamo O time do Dinamo Começa a sofrer um pouco Com a qualidade técnica Do levantamento Da Parcomenco Maurício Bolas muito espetadas Algumas baixas Sacou fora a Fateva Lá já teve Quatro ataques Quatro ataques Um bloqueio no jogo Deu de graça o ponto Pro Dinamo 4x3 Dinamo A Paula encarou Um triplo ali Que não foi fácil Do Shkirachenko Bom saque Em cima da Paula A la receita